Pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula. Nesta aqui a gente vai continuar com o tema de PLDFT, que é a certificação CPA10. Esse conteúdo aqui está previsto lá no módulo 2 da certificação Anbima CPA10. Hoje a gente vai estudar então, começar a estudar na verdade, as situações que geram comunicação ao COAF. A gente viu que algumas operações que os clientes fazem pode ser que gere indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então existem algumas situações em que as instituições vão identificar essas ocorrências suspeitas e vão ter que identificar o COAF. Tem outras situações que independente da instituição achar que é ou não uma operação suspeita, ainda assim ela vai ter que comunicar o COAF. É isso que a gente vai ver nessa aula, só que nessa aula a gente vai ver as exigências da CVM. Na aula seguinte a gente vê as exigências do BACEN. Então, bora lá. Comunicação ao COAF. Nessa aula veremos quais são os indícios de lavagem de dinheiro e quais as hipóteses que geram obrigatoriedade de comunicação ao COAF. Foi o que eu falei para vocês. As práticas de lavagem de dinheiro estão sempre se reventando, tentando mascarar a sua origem ilícita dos órgãos reguladores. Contudo, certos padrões são identificados em operações. Ou seja, ao longo do tempo que ocorreu os crimes de lavagem de dinheiro, os órgãos reguladores começaram a identificar certos padrões que sempre aconteciam nas operações de lavagem de dinheiro. E através desses padrões é que geraram essas situações aqui em que vai haver a comunicação ao COAF. De acordo com esses padrões, então, é que os normativos da CVM e do BACEN listam uma série de situações que podem ser consideradas suspeitas ou que necessitam de monitoramento. A gente vai ver os normativos aqui da CVM. Para a CVM, através dessa resolução aqui, são exemplos de situações que podem configurar indícios de LDFT. Não é porque está aqui que é LDFT, mas ela tem um padrão que pode gerar, então, indícios de lavagem de dinheiro. Situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Situações em que não seja possível identificar o beneficiário final. Operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Daí a importância de se ter o cadastro do cliente bem atualizado. Porque daí a gente consegue identificar essas situações que estão incompatíveis, seja pela situação patrimonial, financeira, ou ainda, quando a gente não consegue manter atualizadas essas informações. Incompatibilidade da atividade econômica, do objeto social ou do faturamento informado com o padrão operacional apresentado por clientes com o mesmo perfil. Ainda, operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas, no que se refere a alguns envolvidos. Operações que evidenciam oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócio de qualquer uma das partes envolvidas. Operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para a búrgula de identificação dos efetivos envolvidos e beneficiários respectivos. Operações cujas características e desdobramentos evidenciam a atuação de forma contumaz em nome de terceiros. Ainda, operações que evidenciam mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelos envolvidos. Operações cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com os clientes. Vocês estão vendo que eu estou destacando aqui algumas partezinhas desses tópicos, dessas situações. Vocês não precisam decorar isso tudo. O que eu quero é que vocês se atentem em alguns pontos. que não conseguem se identificar, o beneficiário, que as informações não são possíveis de serem atualizadas ou ainda, incompatibilidade com o perfil do cliente, operações de alto risco, seguidos ganhos ou perdas. Vão se atentando a esses detalhes. Não precisa decorar tudo isso daqui, mas tem que entender certos pontos aí que não tem como na hora da prova não marcar. Se configura com uma situação de indício de lavagem de dinheiro. Bom, operações realizadas com aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte objetivamente fundamento econômico legal. Sempre está faltando alguma coisa, sempre está tentando se mascarar alguma coisa. Transferências privadas de recursos de valores imobiliários sem, está faltando de novo, motivação aparente. Depósitos ou transferências realizadas por terceiros para liquidação de operações do cliente ou para prestação de garantia em operações de mercado em liquidação futura. Pagamentos a terceiros sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações ou resgato de valores depositados em garantia registrada em nome do cliente. Operações realizadas fora do preço de mercado. Operações em situações relacionadas a pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas. Daí, para finalizar aqui, operações com a participação de pessoas naturais jurídicas ou outras entidades que residam, tenham sede ou sejam constituídas em países, jurisdições, dependências ou locais que não apliquem ou apliquem insuficientemente as recomendações do GAF, que é um organismo internacional no tocante à PLDFT, conforme listas emanadas por esse próprio GAF, ou com tributação favorecida e submetida a regimes eficazes privilegiados conforme normas emanadas pela Receita Federal. Então, bom, é uma lista extensa aí. A CVM traz muita coisa mesmo do que pode configurar indícios de lavagem de dinheiro. As pessoas se atentem a essa questão aí de que são situações em que está mascarando alguma coisa, que está faltando alguma coisa, que tem incompatibilidade entre o perfil dos clientes ou então que tem ganhos de forma muito seguida. É esse tipo aí de coisa que vocês têm que atentar quando aparecer lá na prova de vocês. O mais importante é pegar esses conceitos, mas o mais importante está aqui. Que a gente viu situações que podem indicar indícios de lavagem de dinheiro. A partir dessas situações, a instituição vai fazer uma análise da situação. É isso que a gente vai ver agora. Uma vez que se configura uma operação suspeita, essa deve ser a situação, deve ser objeto de análise tempestiva. E aí a CVM não diz qual é o tempo que vai se fazer essa análise. Ela só diz que tem que ter análise tempestiva. Pela área responsável nos termos da política de prevenção e combate à LDFT. Concluída essa análise, caso entendido de que fato existam indícios de LDFT, o COAF deve ser comunicado. E aí a gente tem prazo. Em até 24 horas. Não dando conhecimento das partes envolvidas na situação. E destaca-se que, como é que funciona o processo, né? É assim, a instituição viu que aconteceu uma daquelas situações ali que a gente passou. Bom, ela vai fazer uma análise então, porque já tem um indício ali de lavagem de dinheiro. Ela vai fazer uma análise. A CVM não coloca um prazo para terminar essa análise. Mas é claro que a instituição vai demorar anos para fazer isso, né? Bom, ela faz essa análise tempestiva. E a partir disso ela vai dizer se realmente configura indício ou se ela estava equivocada. Se se configurar indício, ela vai ter que comunicar ao COAF em até 24 horas dessa situação que ocorreu aqui. Mas ela não vai avisar o seu cliente que ela está comunicando ao COAF. É isso daí. E se ela não entender que é um indício de lavagem de dinheiro, bom, daí ela não faz nada, né? Não comunica ao COAF. Agora, na dúvida, e é o que diz aqui, comunicações feitas de boa fé, ainda que não venham configurar irregularidades, não acarretam responsabilidade civil ou administrativa. Ou seja, na dúvida, manda para o COAF, que daí ele vai analisar. Se não for mesmo indício de lavagem de dinheiro, tudo bem. Como a comunicação foi de boa fé, não vai haver responsabilidade civil ou administrativa da instituição não ter passado a informação com ele. Agora, se por acaso ela ficou na dúvida e não mandou, e depois se configura indício de lavagem de dinheiro, aí já é outra história. Bom, além dessas situações aqui que a gente viu, que geram essa análise, a gente tem situações em que a comunicação é obrigatória ao COAF, independentemente de ter ou não a análise da instituição. Há uma certa diferença ainda que tem entre as situações que contém indícios de lavagem de dinheiro e situações que obrigam a instituição financeira a comunicar o fato automaticamente ao COAF. Aqui, então, independentemente de análise, independentemente de ser ou não indício de lavagem de dinheiro, vai ter que comunicar ao COAF. Essas situações variam se a instituição financeira está sujeita à regulação da CVM ou do BACEN. A gente vai ver aqui as da CVM. Assim, sujeitas às regras da CVM estão as pessoas naturais ou jurídicas que prestem no mercado de valores imobiliários em caráter permanente ou eventual ou serviços relacionados a... Lembre-se, CVM é mercado de valores imobiliários, certo? Então, as pessoas naturais, jurídicas e tal, relacionadas à distribuição, custódia, intermediação ou administração de carteiras. As entidades administradas de mercados organizados e as entidades operadoras de infraestrutura do mercado financeiro, como a B3. Além disso, as demais pessoas referidas em regulamentação específica que prestem serviços nos mercados de valores imobiliários, incluindo escrituradores, consultores de valores imobiliários, até mesmo as agências de classificação de risco, olha só. Representantes de investidores não residentes, companhias secundizadoras, auditores independentes no âmbito do mercado de valores imobiliários. Os analistas de valores imobiliários e as companhias abertas que não realizem as atividades vistas, então, esse pessoal aqui que não realiza essas atividades de cá, eles não se sujeitam à regulamentação da CVM, bem como também essas atividades aqui. Tá, a gente viu aí quem é que está sujeito à regulamentação da CVM. É diferente de quem está sujeito do BACEN, que basicamente são os bancos, instituições financeiras e tal e tal. Agora a gente vê, depois a gente vai estudar o BACEN, tá? O importante dessa aula é o da CVM. Agora a gente vai ver, então, quais são essas situações que geram a comunicação com a FAF. E aqui, galera, é bem mais fácil. Na dúvida entre se gera obrigação ou se é apenas indício, na de obrigação, lembre que a gente tem valores. Nas que são de indício, a gente não tem nenhuma que diga que tem um determinado valor. É assim que vocês resolvem, quer ver? Nessas situações, independentemente de análise, a comunicação deve ser feita com a FAF até o dia útil, seguinte de sua ocorrência, até 24 horas. Operações de depósito ou aposto em espécie ou saio de espécie de valor igual ou superior a R$ 50 mil. Tá vendo? Temos um valor aqui. Operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos por meio de quaisquer instrumentos, de qualquer instrumento. Contra pagamento em espécie de valor igual, aqui, superior a R$ 50 mil. Então, é depósito ou saque R$ 50 mil. Operações relativas a pagamentos de valor igual ou superior a R$ 50 mil. Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50 mil. Aqui o cara já sacou, aqui ele fez um provisionamento. Como nos outros casos, a comunicação deve ser realizada ao COAF sem que as partes envolvidas tenham ciência disso aí. Então vai comunicar ao COAF, mas não vai avisar o cliente que está sendo comunicado. Detalhe aqui, então, é que se atentem a essas situações aqui que geram a comunicação obrigatória ao COAF. Elas não precisam daquela análise e aqui vocês vão se atentar a esses valores aqui. Nas situações aqui de indício, vocês viram que a gente listou várias que a CVM colocou, né? Nenhuma delas tinha um valor. Só dizia que estava com o perfil desatualizado, estava incompatível, tinha um monte aí de situação, mas não tinha valor. Agora, se caiu o valor específico lá, é uma situação que gera comunicação obrigatória ao COAF. Bom, pessoal, a gente termina, assim, então, essas situações sob a ótica da CVM e na próxima aula a gente vê sobre a ótica do Bacen. Até lá.